Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma receitinha de um prime caseiro, porque para a gente pintar garrafas, vidro, madeira, a gente precisa de usar o prime. Como o prime é um pouquinho caro e tem pessoas que moram em cidade distante e não tem esse prime para comprar e quer pintar alguma coisa, então eu vou fazer uma receitinha que eu uso para pintar minhas garrafas, para passar nas minhas garrafas antes de pintar. Então, eu vou passar o prime nesses potes, nesses jarrinhos aqui que eu cortei a garrafa, veja só, não ficou um corte perfeito, na internet tem vídeo ensinando como cortar, mas não fica um corte perfeito, né? Mas como eu vou pintar essas garrafas depois e vou fazer um acabamento, então, aqui não tem importância, eu já passei a lixa aqui e já lixei, inclusive essa aqui eu já pintei, olha só, eu usei o prime, ela ficou com esse corte aqui, mas eu vou fazer uma decoração aqui que não vai aparecer esse corte. Então, esse prime fazer é muito bom, olha só, você vê que ele, você pode passar assim a unha, que ele não, não arranca. Ou melhor, não destaca. Então, nós vamos, eu vou fazer uma receita aqui, é, eu vou fazer a medida duas colheres de farinha de trigo, eu já peneirei minha farinha de trigo, eu vou usar, para essa medida você tem que usar dois, de cada medida, eu vou usar duas colheres de tinta, eu vou usar essa tinta aqui, e vou usar duas colheres de cola. Então, a água, eu vou, vai ser de acordo com, é, como eu vou querer. Então, eu vou misturar a primeira aqui, a água na farinha de trigo, para não embolotar. Então, eu vou misturar a primeira aqui, é, eu vou mostrar o que eu vou fazer. Tchau, tchau. Veja só, eu quero que fique assim, porque eu só quero passar uma de mão. Lembrando que você tem que fazer a quantidade que você vai precisar, porque não pode passar muito tempo, por conta da farinha de trigo. Então agora eu vou ver se ficou no ponto só. Tchau, tchau. Pode usar também latinhas. É porque eu não quero usar, eu só estou com o pincel de, com certa macia, mas é aconselhar para você passar com o pincel de certa macia. Essa aqui também é outra garrafa que eu cortei. Na internet tem muitos vídeos que ensinam como cortar a garrafa. Não fica perfeito, mas como eu vou fazer um acabamento aqui e eu vou fazer um acabamento e vou gravar o vídeo como vai ficar minhas garrafas, então eu só fiz lixar para não ficar cortando aqui. Olha só pessoal, já está completamente seco, olha só, pronto para receber a pintura. Então lembrando a vocês que vocês podem usar esse primer tanto em papelão como em vidro, latas, latas, madeira e também você pode fazer ele usando a tinta com cores diferentes. No caso aqui, eu pintei, eu fiz o branco porque eu vou usar tinta com outras cores, mas se eu quiser pintar, usar preto, na tinta preta, então eu faço o prime usando a tinta preta. Então você faz a cor que você quiser e aqui está pronta para receber a tinta. Lembrando só que ele fica super resistente e quando você pinta, seja com a tinta de tecido, seja com a tinta IPVA, ela não destaca de jeito nenhum. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!